Essa daqui é a Morales Tapetes Orientais e olha, ele faz um sucesso que a hora que você chegar aqui você fica tonta. Morales, domingão, dia das mães, a loja tá bolotada? É isso aí, pessoal de Alphaville, obrigado, viu? A visita de vocês de Alphaville, eu tava assim, gente de Alphaville, ABC e Morumbi. Olha, muito obrigado pela visita de vocês, foi um prazer muito grande atender vocês. Agora você que não veio, você perdeu, perdeu a oportunidade de conhecer a nossa loja. Vou te mostrar alguns preços, ok? Vamos lá. Ó, aqui, 10 reais. 10 reais, tapete, que lindo, Rê, 60 por 90, 10 pau, avista, cartão, cheque pra 30 dias. Barato, aqui. 20 pau, olha, 61 por 1,22, vintinho. 20 reais, gente, que coisa boa. Quer ver por 30 reais? 30 reais, 92 por 1,52, olha, tem mais de 10 mil metros de tapete. Beleza, e olha, passadeira, que lindo, Rê. Olha, 1,83 por 76. 1,83 por 76, 40 reais. 40, e 50, 1,80 por 1,20, olha só. Verde, com barrado, poderosa. Olha, tem com flor, tem sem flor, do jeito que você quiser. Tem o que quiser. Faz o seguinte, sobe, 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 sobe nesse tapete, porque você vai descobrir a variedade, a quantidade. Opa, não cai não. Olha lá, Gabê. Olha que lindo. 1,80 por 1,20. Gabê redondo, ele vai mostrar Gabê redondo. Ah, legal essa visão, né, de cima. 1,5 de Gabê, tem de 2 metros, tem de 2,5. Temos Gabê também, vamos lá, vamos correr lá. Chega aí, Cláudia, vamos lá. Como é que ele vai chegar lá? Você consegue ver a gente daqui, né? Opa, o câmera pulou. Olha o que lindo, passadeira. De 2 metros, 2,5, 3 metros, 4 metros. Que beleza. Gabê também, 1,70 por 2,40. Olha só, um mais bonito do que o outro, olha só. Faz o seguinte, vem pra Morales, sua casa vai ficar linda. Olha, pessoal, de segunda a sexta, das 10 às 22, em três shoppings campeões. Morumbi Shopping, Shopping Eldorado, que nós estamos falando aqui, e Shopping Jardim Sul. Domingo, domingo, nós estamos aguardando você. Você que ainda não veio, você que não conhece o Morales, vem aqui, vem conhecer a gente, sem compromisso nenhum. Três shoppings campeões. Telefone. Telefone daqui. 240-8855. Morales, vem.